Ô Júlio, o que que é o especial pra você, assim, a gente falou que churrasco você odeia, churrascaria você odeia, dogão é o negócio, tem pratos especiais, alguma coisa que você fala assim, mano, isso aqui sempre vai dar certo e algum que geralmente não vai dar? Não, não, o que tem é comida boa, comida média, comida ruim, independente do estilo, odiar é muito forte, eu evito churrascarias, evito, evito o máximo, porque eu costumo falar que na churrascaria quem é tratado como boi é você, o freguês. Tem toda uma logística muito cruel em churrascaria, nada mais caro que proteína animal, isso em qualquer restaurante, quanto mais em um restaurante que você tem cara e à vontade, então você tem que passar por bife de saladas, antepassos, alguns tem praça de massa, daí você senta e tem pão de queijo, pastel, é tudo pra você não comer carne, ser tratado como inimigo, no churrascaria é o lugar onde subestima a sua inteligência, daí começam a servir a carne, é uma linguiçinha, é um frango, até chegar a hora da costela, ou do cupim, que é uma coisa mais nobre, o corte mais nobre, você já comeu tudo, você já não tá mais com fome. Em churrascaria você come 20% a mais do que se for em um lugar, no restaurante convencional, então também o inimigo é a sua saúde, você tá comendo a mais, você tá comendo o que não quer, você tá gastando uma boa grana, no churrascaria, no churrascaria, o modelo comum de churrascaria não é bacana, é leonino, só o dono do negócio que ganha. E ele quer que você vá embora o mais rápido possível, né, joga muita comida em você pra lá... Tudo isso é contado. Levanta, levanta e vai embora que o outro vai entrar. O giro, esse pílion, o ato de ir a churrascaria é um ato anticontemplativo, é zero pra zero. Você é tratado igual um gado que engorda, né? Fala, come, 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 você dá todo esse rolê que eu falei, tudo e vai embora, vaza. Você acha que tem alguma casa de carne que não é assim? Ah, uma? Qualquer casa... O cara quer que você sinta o prazer da carne e valorize a sua experiência no local? Qualquer casa que não se chama churrascaria, né? Eu moro em São Paulo, em São Paulo tem umas parrijas legais. São Paulo tem pelo menos um lugar, que é uma parrijas bar. Você tem um tratamento de bar, a gente tá gravando na Barra Funda, no bairro vizinho, aqui em Perdizes. Chama time parrijas. É de um argentino que trata super bem as pessoas. E daí você pede uma entrada, pede um vinho, uma cerveja, pede um principal. É isso que deveria ser o curso natural, né? Viver a experiência da parrijas, né? É, você ficar duas horas ali, você comeu duas, três coisas que você escolheu, não escolheram pra você. Mas uma parrijas que eu fui, que eu tenho que te agradecer, que eu adorei, que é a do underdog, né? Que mudou agora é a borrateria, né? A borrateria. Do Santi. É, o Santi, ele cega na sociedade, mas ele saiu da operação da borrateria e ele vai abrir uma outra casa na rua de baixo, na rua Lisboa. Sério? Ele abre dia 1º de junho. Mas ia estar na Argentina, ele voltou da Argentina? Espero que sim, né? Porque ele vai abrir agora... Não, voltou, voltou. Voltou, deve ter que voltar, né? Ah, mas que bom saber que ele voltou. Voltou. Uma vez que eu tentei conversar com ele, ele falou que estava na Argentina. Estava, estava, ficou um bom tempo na Argentina. O filho dele nasceu lá. É, o Folk. Tem um filho na Argentina. Mas já voltou, filho, deu tudo certo, nasceu mesmo. Ia ter um dedinho de ouro ali, né? Acho que é onde ele põe a mão ali, é sucesso, né? Ele tem um segredo pra isso daí, né? Ele tem carisma, ele é bom pra rijeiro. Torcer pra dar certo. Meio que já deu certo. Ele já tá com... Fina de espera antes de abrir. Acho que vai ser uma proposta diferente. Vai abrir só com reserva, vai ser uma coisa mais fina. Que isso, cara. Enquanto isso, a boa tia iria perder o sócio pra rijeiro. Mas torcer pra eles se arrumarem de alguma maneira e pra dar tudo certo. Quanto mais gente comendo bem, melhor pra todo mundo. É verdade.